Dá licença aqui novinha, você é uma delicinha, peço por favor Deixa eu te usar, peço por favor Deixa eu te usar, peço por favor Deixa eu te usar, dá licença aqui novinha, você é uma delicinha Peço por favor, deixa eu te usar Taca, 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 perereca que os menores te atravessam Taca, 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 t Te acompanho lá no isto, tu postou o stories A mesa vai pro cá, dá licença que novinha, você é uma delicinha Preste por favor, deixa eu te insara Taca, 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 perereca que os menor te atravessa Taca, 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 paca, deixa eu te insara Perereca, perereca, vê que você é famosinha Perereca, perereca, que menor Essa é a DJ Melri, produzindo o somzão Dá licença que novinha, você é uma delicinha Peço por favor, deixa eu te zarrar Peço por favor, deixa eu te zarrar Dá licença que novinha, você é uma delicinha Peço por favor, deixa eu te zarrar Taca, taca, perereca, que os menor te atravessam Perereca, 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 vê que você é famosinha Perereca, perereca, que menor Tu lá na caixa, eu sempre avisto ela Lá na caixa, eu sempre avisto ela Taca, perereca, perereca, que os menor te atravessam Paca, 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 paca stores Sei que você é famosinha, te acompanho lá no Isdoto, naucou stories Caixa vai botar Dá licença aqui novinha Você é uma delicinha Peço por favor! Deixa eu te sarrarrr! Peço por favor! Deixa eu te sarrarrr! Dá licença aqui novinha Você é uma delicinha Peço por favor! Deixa eu te sarrarrr! Taca taca … amor Perereca E que os menor te atravessa Taca taca… Deixa eu te sarrarrr Pe breaker chercherzur! Pe breaker 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 De que você é famosinha, perereca, perereca de menor